Alô, pessoal! Estamos aqui novamente no canal Uma Luz para Fisioterapia, um canal que traz diariamente assuntos relacionados à saúde para que você tenha uma vida mais equilibrada. E o assunto de hoje é o seguinte. Maçã, uma escolha ideal para a sua saúde? As maçãs têm um sabor delicioso por conta própria ou quando adicionada aos pratos. Mas elas vêm carregadas de benefícios para a sua saúde. Essa fruta tem sido associada a inúmeros benefícios para a saúde, incluindo a melhoria da saúde intestinal e a redução do risco de derrame, pressão alta, diabetes, doenças cardíacas, obesidade e alguns tipos de câncer. Todas as maçãs oferecem benefícios, embora o conteúdo nutricional e antioxidante varie ligeiramente de uma maçã para outra. A melhor para que você consuma, você vai entender agora da forma melhor através de seus benefícios. Primeiramente, as maçãs podem reduzir o colesterol alto e a pressão arterial. Saboreie uma maçã suculenta e você pode ajudar a manter a sua forma de ser saudável. Estudos relacionaram o consumo de maçã com a redução do risco de doenças cardiovasculares, o que pode estar relacionado aos benefícios de redução do colesterol da fibra solúvel encontrada na maçã. De acordo com a Universidade de Illinois, a fibra solúvel ajuda a prevenir o acúmulo de colesterol no revestimento das paredes dos vados sanguíneos, diminuindo assim a incidência de aterosclerose e doenças cardíacas. Pesquisas mostram que comer maçãs ou peras, regularmente, está associado a um risco 62% menor do AVC. Além disso, um estudo publicado em fevereiro de 2020 no The American Journal of Clinical Nutrition descobriu que comer duas maçãs por dia ajudou os participantes do estudo a reduzir os seus níveis de colesterol ruim e também os triglicerídeos. Entenda que as maçãs é um alimento rico em fibras. Você provavelmente já ouviu falar que a fibra é boa para a sua digestão. Estudos mostram que ambos os tipos de fibra, o solúvel e o insolúvel, o que significa que não pode ser absorvido em água. São importantes para a digestão. E você está com sorte. As maçãs têm os dois tipos de acordo com a Universidade de Linóis. Devido ao seu baixo índice glicêmico, as maçãs são uma fruta amiga do diabetes. Se você tem diabetes tipo 2, considere adicionar maçãs à sua dieta. Claro, elas são uma fruta, mas é um equívoco comum que as pessoas com diabetes não podem comer frutas. Nesse caso, a fibra solúvel da maçã pode ajudar a retardar a absorção de açúcar da corrente sanguínea e pode melhorar os níveis de açúcar no sangue. Uma dieta saudável que inclua fibras insolúveis pode reduzir suas chances de desenvolver diabetes tipo 2 em primeiro lugar. Os antioxidantes em maçãs podem desempenhar um papel na prevenção do câncer. Embora não haja uma maneira infalível de prevenir o câncer, as maçãs podem ajudar a desempenhar um papel no combate dessas doenças. As maçãs podem reduzir o risco de certo tipo de câncer. O que os pesquisadores especulam está relacionado aos antioxidantes encontrados nas maçãs. Pesquisas hoje mostram e sugerindo que as maçãs são ricas em antioxidantes. E em estudos de laboratório, esses antioxidantes demonstraram limitar o crescimento de células cancerígenas. Comer maçãs pode apoiar a sua perda de peso saudável. Uma dieta rica em frutas e vegetais pode ajudá-la a manter um peso saudável ou perder quilos. Como as maçãs são cheias de fibras alimentares, elas estão no topo dessa lista. As fibras retardam a digestão e o aumento do açúcar no sangue, mantendo-o saciado a menos e menos propenso a comer tudo em excesso. As maçãs podem ajudar a manter seu intestino saudável. E acontece que comer maçãs pode ser uma maneira de fazer um favor ao seu sistema digestivo. As maçãs contêm um tipo de amido chamado de pectina, que é um prebiótico. Os prebióticos são importantes porque ajudam a alimentar as bactérias boas do seu intestino. Elas também aumentam a função imunológica, estimulando a produção hormonal e ajudando o corpo a absorver certos minerais, como cálcio e fósforo, entre outros benefícios. Então, pessoal, a maçã possui potássio, fibras, além de compostos antioxidantes na sua composição. Quando você consome regularmente, é como parte de um estilo de vida saudável. A maçã pode reduzir o risco de ocorrência de alguns tipos de câncer, como pulmão e intestinal, além de reduzir o risco de diabetes e problemas hepáticos. Então, nos siga diariamente e tenha uma vida muito mais equilibrada, pessoal.